E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RebaSloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, ABCs, todo dia vem ter vídeo novo aqui no canal Então é o seguinte rapazadinha, pega a visão Bora lá reagir, bora lá reagir e deixa o like Se a gente é brasileiro, antes da doze casa eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge, a minha marca é da promessa, sua maldição não me atinge Mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema Esse é o esquema, por isso ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido Ouvi o seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gato e um manhoso Você bem espigada, eu tô de Godim, me rende, quiser lá derrubar pombo, mas não funciona com pede Ele é brasileiro Você é brasileiro, você quer um décimo terceiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro Demorou, você quer um décimo terceiro, pra subir pro topo, desce o negão primeiro Eu desci o mal que te espera, você é ungido, Salomão também era Você não entende minha rima, porque foi ungido por homem e maluco por cungumbina A minha mãe me segurou pelos pés, pode pá agora, eu te explico algo tio Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, diferença de quem ungiu Que engraçado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria Sinceramente, Salomão é sem maldade, olha o ioga, isso que é ouro de verdade Bate em palma, batalha da vaca E meu passalho com passalho, preparado pra caralho Eu não entendo, ele é inútil, me parece um espantário Você ganhou a norte, bota no seu currículo e troca a sua norte por meu centro de sinta título, otário Aí, você vai entender quem eu sou Você fala que no Jaraguá a Sofia não colou Eu entendo que no Jaraguá ainda não colei Mas não vi a sua cara nos estados Que as batalhas eu conquistei, por isso eu sigo conquistando E esse cara, mano, eu já sigo atropelando É só super de que eu disse que ele tá usando E as palavras ele tá repetindo, parece que tá se confundindo, mano O que que tá acontecendo com você? Você não era o cara do R.A.P.? Trezentos mil views, isso é underground É o lugar onde as crianças brincam É porra do seu fã clube subquínio no playground Eu acabo com essa festa, lindo, suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano, deve tá pensando que tipo de batalha é essa Porra, onde todo mundo é amigo, onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho eu não consigo O que que você tá falando, véi? Você sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha, mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha eu rimo assim Aí, meu parceiro, eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você e você se insira em mim Que batalha é essa que geral se conhece Todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios Essa é a batalha clandestina da norte No modelo das antigas que você nunca viu Entendeu, seu parceiro? Entendeu? Eu tô falando assim Com a quinta doida da primeira você devia saber Que rimando contupado não tem como vencer É melhor você chamar o rena ou o jardim Brasil inteiro Pra eles tentar defender você Só que uma coisa você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Eu garanto, não é você Só que você sabe uma parada que eu te digo Faço no freestyle e minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau, eu ficar rindo, eu vou sem ver Caralho, é caralho Caralho, parceiro, você tá bruxo Tá Ronaldinho, não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui a destravar Sem maldade mano, aqui já se acostuma Esse daqui é uma gloquinha ferrada E o outro nem precisa falar, rima porra nenhuma Nossa, olha só, mas que engraçado Você acha que você faz o flow no improvisado Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia esse estilo É meu parceiro, eu não rebaixo meu nível Eu não conhecia esse estilo, mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível Sim, apanharam pro prado que tava lá Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era aí em 2022 2024, eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo, você tá ligado, seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor tá no campeonato e nessa seleção Tá tranquilo, você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque se é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa Nós levanta da cama, eles aclama Sei que eles aclamaram E nós tem que pensar que pra dois tá aqui Outros 14 sonhos ficaram Na semi, na segunda, na primeira fase É, às vezes sem me sentir Jesus Tentei procurar minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira O mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me ensinou a rimar E assentar em uma cadeira E eu tive que escutar professores Professores que vieram do queto É, igual o Barreto Escutou o Troy Sentiu o Troy, escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar Não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim Que Jesus Cristo não habita somente no tempo Sim nos atabaques Até você me explicar Que Jesus também habita em SP Porque Jesus apita no amém Mas você me ensinou que também larollei O inteligente bate no que é brigadeiro Entende meu mano? Que mano, eu sou verdadeiro O Breno Zimano agora sabe que eu Tenho um escudo, mas Eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco tipo brincalhão Faço na sessão Tipo o olho vi, eu te avago com isqueiro Oi, na verdade vai perder por menos Porque você não treino Tanto que eu treino eu Rafael Mas não é cruel Sabe que eu já vi minha diferença Inteligente, o otário Da tartaruga que mata destruidor E daqui é pisoteada pelo Mario Não, puxa agora o impacto Como se eu fosse até um cacto É um impacto, dragão Sou um cacto Não, eu faço só que saio intacto Sim, porque eu causo fim Nessa sessão Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente ganhou de você Igual Beck Finin Então fica com a cara de bravão Vai deixar, rapaz Vai deixar Yeah Vem assim, vem assim, vem Vem assim, 3, 2, 1 Vem lá Fico com a cara de bravão Memo, porque eu sou bravão Memo, cuzão Toco seu coração Pela minha cara de bravão Do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso, memo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde Sabe, faço, represento a minha cidade Faço, como alguns antepassados Isso é a imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão burro Que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil, tão fácil Que você apoia isso faz tempo Treino, você sabe que você é meu eterno freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias Porque, sabe, que você se fodeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais título fui eu É o que? A porra do Corizê Você falou que era pau no cu da morte Agora aqui na sua frente eu vou mostrar Mas não quer essa porra sem corte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem que dizer Mas se fala que é pau no seu cu A Norte não precisa de você A Norte não precisa de você 3, 2, 1, e vai! 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 4, 1, e vai! 3, 2, 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 1, e vai! 4, 1, e vai! 3, 2, 1, e vai! 3, 2, 1, e vai! 4, 1, e vai! 4, 1, e vai! 5, 1, e vai! 5, 1, e vai! 5, 1, e vai! 5, 1, e vai! 6, 1, e vai! 6, 1, e vai! 7, 1, e vai! 7, 1, e vai! 7, 1, e vai! 8, 1, e vai! 8, 1, e vai! 8, 1, e vai! 9, 1, e vai! 9, 1, e vai! 9, 1, e vai! 9, 1, e vai! até o estadual e você tava lá meu parceiro, sabe agora o que que aconteceu, eu acho que a cara de São Paulo sou eu, porque eu ganhei o que você prometeu eu sou MC fora da curva, hora de você fazer o retorno, e nunca se esqueça que eu sou o padeiro que levou seu sonho ao forno mas padeiros também erram, exageram na farinha, uau, eu levei o seu sonho ao forno, mas você se tornou um coxinha é por isso meu mano que agora o assunto a te aborda, sabe muito bem que eu chego te empangando como se estivesse nessas corda vou jogando como o Kambi, vou rimando como o Henry, você sabe muito bem meu mano que você já tá morrendo contra o Kambi, cê se quente sabe muito bem que nas batalhas de rima eu formei um discípulos, e esses mesmos discípulos, fizeram hype mano falando até com títulos sinceramente meu mano, cê sabe que isso ideia burra, hoje o garoto garim que eu vim só aqui pra te dar uma surra de novo, essa sua ideia ruim eu já confisco, sobre país miro vai cantir, então troca o disco você também bateu, eu sou massa legal demais, sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais você não é pequeno, eu vim aqui para bater, por isso eu venho para amassar você eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho, todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho e gente, é tão diferente, eu faço assim, como um padeiro, hoje cê falece, puta bem é igual com um doce, faço improvisação, eu sou igual rapadura, é doce, não é mole não mas irmãos, isso volta ainda quebrada na praça, você sabe que vocês perdem aqui porque não tem graça ele puxa o bonde, você não fala nada, ele é o caramelo e você é a cabela mimada mano, isso é maldade, foi na disciplina, eu não ganho porque eu não tenho graça se cê ganha sem ter uma rima, como que tu pode? essa porra não é stand up, mano, eu vim botar minha rima, minha bandeira tá em stand up é, isso daqui também é stand up, se você for ver, comédia também é um ataque se você for ver, a comédia não destina, primeiro é a risada, depois penseira com rima como meu padeiro, porque só rima eu não vi, comédia não ataque, comédia não MC, que tá na meia frente, querendo fazer eles, mas mano, eu vim fazer eles pensar e refletir eles tão pensando, eles gostam da reposta, eles tão refletindo, caralho, o magrão é um bosta, eles tão fechando e aí, eles se juntam aí e falam, ele é bom, qual será essa pergunta, eu acho que você parceiro tá muito equivocado, que eles devem tá pensando no pensamento pro outro lado, o AJ apaga que come a fina, fala que é um brabo, toda sexta vem pra batalha, bebe e volta a ser acompanhado em nenhum momento eu disse que eu como mina, eu disse que toda batalha eu tô comendo sua prima, porque é diferente, qual é? e caralho, quem, olha aqui quem tá falando, quem tá puxando grito na praia, é uma criança de 12 anos aí é da hora de ver, o cara ali com 12 anos se pra atrasar mais do que você e desse jeito eu ganhei essa batalha, é irmão, o jogo é sujo e ele inadimente falha vamo bom boque a que tá comendo com o evangécio e é um bota do marreco e o tudo no bloco aqui agora eu aviso a volta da FLP espero que tenha aprendido na última batalha mano que a pena precisa de você só que meu mano aqui não há um problema e nunca na minha vida que eu arrumei dilema esperando que você tenha atendido, mas ainda que além disso você Também precisa da cena Agora que voltou, voltou Vai tomar uma surra pra aprender como que tá Ultimamente, meu mano, eu sei que você não tem colado Por motivos maiores, imagina, então pode pá Agora que voltou, vou ter que derrubar Não sei se você sabe qual que é o ultimato Não sei se você sabe sobre as últimas notícias Só que no regional tem intimidade com o formato Eu sei como se faz, eu sei como ataca Eu sei como responde ou mata no terceiro Eu sei como matar em dois versos se eu quiser Independente de tudo, eu vou te matar, parceiro Faz a negação porque não vai responder, meu mano E agora eu já noto você Podia responder tudo que eu atacasse Eu ataquei tudo que não pode responder ...seus neurônios como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque, irmão, cê se fudeu Agora voltou, vou bebe Não me garanto, esse canto sempre foi meu Até porque, irmão, só faço isso com rima e construção Deixando você aqui em estado até vegetativo Esse é meu objetivo, faço improvisação Por isso que a sua cara hoje aqui vai parar no chão O Bufep é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões e isso vale minha vida Então tá muito bem, só que eu venho pra bater E realmente, eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso, não salve com a NASA É a energia do coliseu contaminando minha casa É geral, irmãs e três, dois, um Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra batalha ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando Você tá jogando em casa e só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado, câmera tá focando Então eu ajeito o angulo ao grafite apanhando Que nem te burra Falta bem direito, eu tava me levando uma surra Porque aqui normal que eu faço o meu compromisso É você que tá apanhando E o primeiro round provou isso Pode falar Se o bom eu apanhando não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra lembrar Só igual grite, eu levanto pra depois de derrubar Esse ideia é o improviso, você é grite Eu sou rock, o que tu sabe aprendeu comigo Até porque em mal é rima boa Ou você esqueceu na morte Quem toca o rock igual que eu Ele é o rock e eu sou o creed Ele que domina, eu domino o beat Realmente, você é o rock e pode crer Com o meu onde chegar, você tem que morrer 3, 2, 1, 1, 2, 1 Você sabe bem, meu mano De hoje se eu parar no chão De hoje se eu parar no chão É, eu já tô campeão Só que você tá putido, irmão De hoje sem parar na contramão Pode avisar pra Deus Que seja por essa última oração Última oração Eu tô vindo contigo, amém Eu falo amém Esses dois não são ninguém Eu tô mandando e gritou Rápido, vai rápido, não vai me dizer Sabe que eu faço mais recém Ele atirou, recarreguei Tum pum pum, tem quem? Eu só sei quem tem, sabe bem, eu te pago Ele foi bom, ele foi bom, ele foi bom Ele foi que tu me paga de flow Só que eu acho que na verdade, meu mano Você sabe que onde cê não e não vou É, pode avisar que milhares de pessoas Sabe que eu tô no lão Oh, tô tentando lão Porque você sabe que eu tô mandando o filho de flow Ok Ok, sabe mano que eu já te ensinei Falei sobre milhares de mim Parabares e rimam pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado Na frente de mil pessoas Vá, 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 vá Meu Deus, por hoje eu tô aqui Eu esperei, tá suave Esse agora que é uma laje Vai a última oração e eu tô um primeiro milagre Olha o que que sai do céu Mate, esse cara tá longe Pois ele não cumpre o papel Ele falou que, 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 que Eu mando, eu vou, amém Só falta eu falar, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Quem for, quem for, quem for Sabe, eu vou, ok, quem for Quem for, cê sabe que cê vai entender Esse rapaz, você tá ligado, camarada, não távado, tá ligado, que eu to acessão Na verdade é, pom pom, vai perder para o filho dos luzão Vai, 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 vai Esse é o nosso love Essa aqui é a qualidade Essa aqui é a qualidade Eu encontrei do ensino norte, mas você aprendeu o que é repetir o flow de verdade? E eu não sei se tem, é, qual é a próxima estação do trem? Eu não sei se eu vou rimar mal ou bem, mas minha lírica é bereita, sem escoberta, mas ficou bem Eu não sei se tá bem, eu não sei se eu sou um bairro, mas eu sei que eu vou além, nem mundo está te esvai Fazer que eu faço minha rima, sua forma legal, nem bom, nem ruim, minha rima é fenomenal, tio Tipo o Ronaldo, eu me assemelho, muitos acharam que eram um fenômeno, era o joelho Caíram, por isso agora você se engana, quantos Kurt Cobain não morreu antes de chegar no Nirvana? Antes de chegar, antes de chegar no Nirvana, aproveito meu final antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando, eu mostrei inteligência, sou o Ronaldo, cabelo zoado, hoje virou tendência Pode ser, com a prepotência, que não tava nos antigos quando eu erguei a essência Por isso hoje em dia, te falo, irmão, que eu sou guri, eu sou gaúcho, qual dos dois quer um... Quanto os dois quer um, irmão, cê não termina, eu termino, cê fez a terminação Eu sou homem, eu sou menino, eu não sei, mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade, o Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira, eu vejo reperficial, se uma dúvida ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo, mano, que eu tava a manhã inteira, pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui, vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja, faço legado, menino de madeira Sou feito pelo mesmo material do objeto que foi crucificado Bate palma, bate palma, vai Armado até os pentes, por isso, meu mano, que eu olho no olho Dentro do piolo, amado até os pentes, eu já chacino de piolho E é por isso que agora eu te mostro, contra mim você se arrependa Como eu disse que eu mato piolho, você é uma lenda E eu sou uma lenda Você é uma lenda, mas meu parceiro, espera um pouco Big Mike não é piolho, porque ele nunca foi na cabeça dos outros E é por isso que essa porra de noite, é o The Alkin Dead Num espaço pra piolho, não tem espaço na cabeça de dread Tem espaço na cabeça de dread, sem maldade, mas eu mato no primo Ou seja, eu já miro na cabeça, já tenho The Alkin Dead, eu miro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro, como a rima que inflama É igualzinho ao The Dead, eu sou negão com Mike, ou seja, é o zumbi, eu mato na katana Você mata na katana, mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi que você quer matar, porque eu sou zumbi dos palmares E eu falo essa porra de novo, zumbi dos palmares Decindo que o homem essa noite só para de enfrentar meu corpo Eu não tô de mal com você, ou seja, sou o mal com o X da questão Ou seja, é por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta, só que em épocas diferentes Não, a gente tá na mesma luta, na mesma época e era No mesmo lugar, na mesma noite, na mesma atmosfera Me desculpa, travada, negão, essa falha é a exidicção Já que você é o X da questão, eu divido seu corpo e eu faço pração Faz a pração, eu não vou argumentar Como tu pelo contrário, me corrigindo, eu não vou reclamar E pra só de segundos, todo o seu intelecto eu posso entornar Você faz a divisão, porque a favela e se não tem que dividir pra depois multiplicar E eu posso compartilhar, eu posso até multiplicar Só que quem tá vendo, quem chega na sonda, quem também vai ajudar Eu fiz a divisão, eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Coriseu, eu chamo isso de regra de três É truta, piranha, é peixe e espada, agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo, isso são metáforas pra todo esse mar de gente Então agora, meu mano, você não entende que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima é maior que o de um salvão Pelos tempos que eu fui uma lata de sardinha Porque fala do tubarão em rima O tubarão martela, baleia assassina Porque agora tá de touca Fala do tubarão, tira a barbatana dele da sua boca Tira ela da sua horreira Porque o pado te mata na batalha e dá um ponto na sua sobrancelha Tá entendendo que você é um vacilão e vai ficar na mão Tipo o assassino esquite 4, a baleia, o gato, o corpão E quem tá ligado, eu falo pra tu Represento daqui até a sul Você falou demais de gente, é o oceano igual seu bejavu Porque na batalha eu falo, pai, porque você encheu com o Baiacu Não enchei com o Baiacu, por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Mas é liu igual um trego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal que viveu sempre a margem Você tá me respondendo porque seu parceiro otário não teve coragem Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o goleão primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Tá sentindo só uma baleia Que te deixa ematoma Sou enviado por Deus Sou aprovação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entenderam? Isso é certo Você é um texto palhaço procurando um nemo e tem medo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora é porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi? Eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem E agora mesmo que você é capaço Então se você tem coragem Me chama intenso que eu te amasse Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com teu pai do goleiro de você Tô tendo déjà vu É a rapera sem problema Polícia o que agora você já é loque Você é a galera no dilema Agora vai conhecer o ciborgue Sabe por que que agora mano Eu já tenho minha disciplina Tentaram me quebrar no passado Só que me modificaram E eu sou uma máquina de rima Essa aqui é a fita Você sabe muito bem Que agora eu vou te explicar Você é a rapera Eu sou um ciborgue E nesse momento eu vou matar Nesse momento você vai parar Nesse momento você não vai dançar Sem sua amiga né porra nenhuma Hoje conhece esse seu estelar Não tá entendendo Por isso que agora mano Você sabe que eu já tô no dilema Hoje eu já tô no problema Por isso que eu domino essa cena Você sabe muito bem Que agora meu mano Eu já tô nesse proceder Não sou mutando Porque eu vim pra te matar Não pra dar em cima de você Na caminhada Pois se fosse dar em cima O menorzinho não arruma nada Você quebrou o seu braço Agora não se afunda Como é que o menor Vai traçar empolgóis na bunda E fica tio Você é um comédia Eu vou te mostrar Que seu friné É acima da média Você não entendeu Que a sua mente É um cubículo Sua cara vale Mas caminha Mas eu trago rima E não um rosto bonito Então você não entende Você não tem visão Vai se poder falar Com seu rostinho padrão Só pra você entender Que o bagulho é cabuloso Dá um sorriso Que ele é o último Tá vitória Eu tô no posto É só que a fé não instituição Então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam seu pau pegadíssimo em igreja Porque você não entende aliado Esse daqui é o pensado A fé move postanhas E move pessoas Se move pra algo ruim Que tá errado A fé move postanhas Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente Que se for dar o glitter Aperta logo o post Que você põe no Twitter Você tá entendendo? Não tô brincando Isso que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito Com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da zona leste Mano eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui Pro MC na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar Com ele pessoalmente Eu sou melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou A cara da zona leste E o mesmo lugar Que você mesmo abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você que é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é nenhum Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco Quarenta e cinco arrependidos Nossa Mas cê tá ligado Que eu não quero Só ganhar foda Então deixa que eu tô na santa ceia Ou seja, meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara Que é de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca Nossa senha ele Coloca o fão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque o pitbull aqui Tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção Eu sou honesto Mano, você tá ligado Eu não quero ganhar folha Em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vejo abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca mais pisar Realmente, aê Salvador Com esses papos chatos Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada Num lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cora Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita Cê pode me julgar Só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Tem senhor Tem senhor Tem Pra começar no tempo Matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete Que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja, estou sempre aumentativo Não, não Não tá em aumentativo A sua rima é decorada E você é um arrombado Eu Não sou diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados Caralho Quem não pecou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipócrita A batalha do seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a vibra Você se sente abençoado Roubando os outros Ou caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de bíblia Falo de fé E não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso De querer se tornar meu grupo Eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com pecado no coração Ae, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque se andar com Cristo Você vai ter a salvação Quero ver você procurar ajudas lá no céu Você perece Nego, você tá ligado Eu chego tipo o mestre Essa daqui é a prova viva Que você me ganhou na aldeia Mas quem lá fora não esquece Só pra matar os famosos na noite Nego, você se acostuma Esse cara é famoso na noite Mas outras batalhas Não tá ganhando porra nenhuma Eu não sou salvador Juntando de fato Quanto greco aqui Eu sei que não ganha Não vou convencer seu assassinato Até porque eu vi que cê não é bom Me derro na cesta Só tipo o Lebron Mas que seja homem Assume pra rapaziada Que eu te carreguei de seus paus Quanto greco aqui Eu sei que não ganha Sabe por que de mim você não ganha Sabe que agora eu vou ser extrume Mas o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano O Edifo Benícius E os cara falar que é mentira Os cara fala que é mentira Só que o Blackout aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira a rima até QWM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM E toda próxima vez mano Eu não imploro a fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais Mas é suave Você é meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que na verdade Eu tenho muita batalha Em qualquer lugar Os quatro pacos que eu falo Cê pode parte Vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título No currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele De jurado Ainda bem Ainda bem Cê é louco 3, 2, 1 3 votos Basque Basque 1 a 0 Maratão tá perdido Quem terminou começa E tudo que for A mão pra cima A mão pra cima família 3 6, 2, 1 3, 2, 2 4, 3 5, 4 5, 10 6, 10 5, 10 15 20 Tudo pro blackout foi assim, ele me chamou porque não queria fazer o som ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim, aí eu faço que eu só tenho o flow, escreve umas barras pra mim Porque ele dá o silêncio na cara, a sua postura aqui e lá é falha Porque você, na batalha e no sol não é diferente, porque suas balas no drop e a minha bala é no pente E eu fico o pente carregado, é pra você ter corrente que você vai ser amassado Você vai ser alvejado, porque você é um cabaço É bala voar no pote, nos peques de aço E hoje você já sabe que já perdeu, vai jingar no beat só que se fudeu Porque bretadinha é muito ruim, ele não mata bem Cozinha é muito fácil, isso eu sei fazer também E você tá cedido, só que rima cê não tem Batalha, se você ganhou 10 foi muito, pouco pra mim é 100 Óbvio Maria As barras não é quente, mas é possível, não fala que tá bom Parando, e eu só pinta, vou te picar Porque contra o blackout eu senti, cê não vai ganhar Então demorou, eu já faço assim Eu pedi umas barras e voltei na DM, ensina esse poupaninho Ô pai, é muito engraçado Te bato porque sabe que eu tô preparado Ele falou que eu tenho 10 batalhas Hoje cê toma um pau, engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual Vou continuar parando, mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen, preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar, você vai perceber Que eu nasci pra vencer, a copa pistou é pra você Você quer taças vazias, eu quero corpos cheios Por isso nas esquinas, já vi uns corpos feios Mas tô mudando tudo, com a minha ferenceria Meu piques parece um barraco, pica todo dia Enquanto o homem eu tá parado Eu vi corpos bonitos com melório estragado Você tô de 300, vão na competição Se separar cê morre, seu paro morre um irmão Entende a diferença de mim pra você Eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer Eu sei que cê não liga pra quem morre, pra quem mata Mas chute no seu peito que essa porra é esperta Essa porra é esperta Olha que forte, essa porra que não é esperta É batalha da noite MC, cê pode parar E eu me proponho Quem foi que ensinou que folia é maior de seus sonhos? Não, você não pode parar na briga Continue lutando, continue na liga O bate ganhou 20, o cara me inspira E que no que folia é o que enche minha barriga MC, pare, respire Hoje você tem que guardar arma Não atire, perceba que a verdade é no inclua Você é maior que a liga, é CMS, não é bola, esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para e cê sabe porquê Porque a gente é preto e veio de favela Se nós parar na pista, o mundo atropela O mundo atropela Não vem atropelar Porque eu tô disposto a me ressuscitar É que eu e Basque Da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano, fala quem que dominou? Eu, você, carreto, bonito Fique mais que JP, Jorge Masque E os pretos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Vai, 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 vai Final voltei, falei que ia voltar Pego mano a minha cima e agora eu vou largar na sua lata E não adianta disfarçar, não vai ter onde se fugir Agora é a hora que eu vou te matar Negão cê sabe Que não vai ter ideia Mas é cedo igual a sabe Mostrando pra você e pra plateia que não cabe O papo que foi colocado aqui no seu freestyle Anteriormente ou agora mesmo e você que sabe Daqui é com o jazigo Lá fora é meu amigo Aqui é adversário Não vai ser um inimigo Pra mim é só um otário Cê sabe é só isso Paiqueiro eu te mato E eu nem ligo Melhor não ligar Porque eu vou te matar Fala pra parar E só que é bom você tentar Porque na tentativa só que você vai ficar Ele falou que lá fora a gente é amigo Só que aqui dentro meu truta você tá fudido Você já entendeu Por que eu no freestyle Sou tipo meu parça Anderson Silva O Spider Dou uma canelada na sua cara e desvonto Porque o Vasco e o Maltário Eles são os mais mortos O que já era do Sabota E ele é um otário Quem se matar aqui Ele aplaude adversário É bom cê vai aplaudir Porque é aplaudindo o que cê vai fazer aqui É porque cê veio pra aplaudir Eu vim pra rimar Eu vim pra taça e eu levantar Porque a sua rima Ela foi muito rasa Eu levanto a taça Jogador de Varser Bate palma tio Exatamente 45 minutos rapazadinha É isso 45 minutos reagindo a várias batalhas aqui com vocês Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 ABC Stories Hoje vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto É nóis rapazadinha Falou Deixa o like Se inscreva no canal Deixa nos comentários o que achou do vídeo E sugestões de temas Tamo junto Falou